E aí pessoal, tudo certo? Voltamos aqui com a nossa série de Pokézinho, fazer dancinha no Pokézinho O cara também tá fazendo Pra quem não conhece, esse é o Trofilus Ele tava arranjando uns Pokémon aqui pra gente E ele vai nos ajudar aqui nesse Drops O que seria esse Drops? A gente vai fazer a Ceruleon Quest É um episódio só da Ceruleon Quest Um episódio pequeno, mas por que esse episódio vai ser tão pequeno? Porque ele não vai ser um dos semanais da série Eu vou soltar ele durante a semana Pra vocês poderem ter essa semana dois vídeos por semana Tinha bastante gente pedindo, então eu vou trazer essa semana dois vídeos Mesmo que um seja bem curtinho, vai valer a pena Vocês podem ver eu tô level 35 ali Acabei de upar 35, eu chamei o Trofilus aqui pra ajudar a gente Ele tá com o Shine Electrode, muito top dele Então vamos prosseguir aqui pro caminho Pra quem não conhece É só ver no caminho aqui que a gente tá fazendo O CP de Ceruleon Vem descendo aqui E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo Pra quem estranhou o nome da Quest Que eu falei Ceruleon Quest e tal É porque eu conheço essa Quest como Ceruleon Quest E tem gente que chama de Swamp Quest Que seria a Quest do Pântano E eu sou das antigas desse jogo Quando o pessoal chamava de Ceruleon Quest Que juntava 6, 7 pessoas pra ir fazer Porque uma só não conseguia blocar aquele lugar inteiro Hoje chega um cara level 80 com, sei lá, Skarmory Consegue ir lá fazer tudo aquilo sozinho Mas antes era bem mais tenso Então a gente tá seguindo aqui, ó Eu tô indo na frente Só pra ver se vai dar alguma merda Só tá vindo o Venonete aqui, tranquilo E o Trofilus, ele vai ser pra É, tipo, dá uma ajudinha aqui pra nós Porque vai vir muito Pokémon E a gente não consegue sozinho Eu tava pensando em fazer essa Quest sozinho Eu li um comentário de um cara Eu acho que era no fórum Ou era postado no vídeo do YouTube mesmo Eu não lembro em que lugar que eu vi Eu vou tacando umas Ultra Ball aqui Porque vai que dá sorte, né A gente já cata esses Pokémon E eles estavam falando comigo Sobre comprar um Bronzor Que seria a pré-evolução do Bronzong Que é um metal psíquico E vim aqui Aí eu andei dando uma pesquisada E realmente, se eu tivesse um Eu conseguiria fazer isso daqui sozinho Ia gastar um pouquinho, né Nos revive e tal Mas eu ia conseguir fazer sozinho Porque eles são venenoso Os Pokémon daqui são venenoso E toma muito dano pra psíquico E venenoso não bate em metal E o Bronzor é psíquico e metal Então seria, tipo, a combinação perfeita Então fica aí a dica pra vocês Se vocês conseguirem um Pokémon desse Vocês podem vir aqui e dar uma upada, tranquilo Eu não fiz isso porque eu não achei ele pra comprar Eu já tô há quase duas semanas procurando esse Pokémon A gente já chegou ali na casinha A gente desceu lá pela tubulação, né E eu tô com o meu Suablu aqui também Um dos meus Pokémon novo é Suablu E eu tô com um Torch aqui ali Já já eu solto ele Só vou mudar uma usada aqui no Suablu Porque eu achei ele bem fortinho pro level Ele é level 30 É, ele é level 30 Só que ele é bem fortinho Vamos ver se a gente cata um Parasect aqui Tá, tá cheio de Parasect aqui Dex Parasect, o Pokémon gogumelo Parasect é a forma evoluída do Paras Acredita-se que os gogumelos nas costas de Paras Crescem tanto que consomem o corpo dele Fazendo com que Parasect seja na verdade um Pokémon zumbi Tá, vamos continuar Parasect é level 50 Nossa, mano O Parasect tá dando muito dano Ainda bem que o cara tá ajudando a gente Ele é um inscrito do canal aí Faz um bom tempinho já que ele tá acompanhando a série Esse é o episódio Nossa, cara Sai, sai, sai Aí o Torchic Esse é o episódio 7 Mas como eu disse, ele vai ser um Drops Que Drops seria aqueles Episódio extra Que eu vou soltar pela semana Tá, mas vamos lá O Weezing Eita, se o Weezing explodiu o muro Sai Vai Eevee Mano, é da hora aqui Esse ataque do Eevee aqui é muito bom Não dá um dano tão alto Mas deixa eles dando miss e tal Deixa eu tacar no Parasect ali Antes que ele suma Broke Weezing Vai Broke Ah lá Vamos ver Ui, não foi Ih, não foi Que bosta, velho Tá tenso Capturar aqui É E vamos continuar aqui Porque Porque é da hora, né mano Eu quero pegar a recompensa Eu quero que vocês vejam qual é a recompensa Aqui só tem Pokémon Nubinho, cara Eu quero que vocês vejam qual é a recompensa Ó Ataque OP, hein Se pá, a recompensa é 3k E uma V no Flute Que não serve pra nada A recompensa é bem baixinha Sinceramente eu acho que a equipe Devia fazer alguma coisa pra aumentar Essa recompensa Tipo, é fácil Hoje tem gente que vem fazer isso aqui sozinho Mas devia aumentar pra dar uma forcinha Pros carinha mais novo e tal Aqui tem bastante Weezing Vamos arregaçar esses Weezing aqui O nosso Magby Esse Magby foi o Trophilus que deu pra gente também Ao menos ele tá vendo aqui que a gente tá usando Que foi um Pokémon bem útil Vamos ver se a gente cata aqui, ó Dois Weezing e um Golbat Broke, Broke E, e, Broke Tá, não tá, tá meio osso de capturar Vou matar mais esse Golbat aqui Vai catar Peraí Deixa eu arregaçar aqueles ali antes Eita Arregaçaram meu Magby Vai lá, Elekid Vamos ver se o Elekid arregaça Dois elétricos, hein Vamos lá, vamos lá Não Nossa, eu tô dando um dano muito baixo Eu não sei porquê É, eu sei porquê Eu só levo o baixo Deixa quieto O cara aí que tá com Olha isso, tá vindo em mim Tá vindo em mim O cara tá com Shine Electrode Ele falou que ele comprou esse Electrode Ele ia Eu ia gravar no Skype com ele e tal Mas só que tava dando O áudio dele tava vindo muito bugado E eu não ia conseguir arrumar aquele áudio Então eu resolvi meio que gravar só eu assim E ele aparecendo no vídeo Ah, eu esqueci de tacar o Ultra Ball no Golbat lá atrás Com certeza já sumiu Tá, vamos usar o Torchic aqui Tô com quase todos Pokémon mortos Coitados É porque eu sou meio suicida mesmo Eu gosto de ir na frente Mesmo se eu for level baixo Eu vou puxando muito Pokémon Vamos matar esse Parasect aqui Parasect é um Pokémon bom Não, não O Shine Parasect é um Pokémon bom Porque ele consegue matar Biganio bastante Se você tivesse E ele não é um Shine caro Então é um que eu acredito que vale Ele é Valia Que vale a pena Qualquer jogador ter Vamos ver se a gente cata esse Parasect Nossa velho Você viu o ataque que ele deu ali Destruiu tudo Eu quero ver na mobada final ali O que ele vai fazer Tá, vamos prosseguir Brokes e mais Brokes Seguidos de mais Brokes Tá muito tenso fazer isso Tem uma NPC aqui em cima Larissa Larissa é a mina do Trofilus Pra quem não conhece Soeira, cara Vamos tentar Não foi capturar aquele também Essa mobada aqui é da hora, hein, mano A gente já tá quase no final da Quest Essa daqui é legal Porque eu lembro que vai vir bastante Nossa, vem bastante mesmo 4 Arbok 1 Parasect Se eu não me engano tem um Pinsir 5 Arbok, mano Vamos ver como que ele vai matar isso daqui Nossa, já tá arregaçando tudo Nossa, velho Tem mais Arbok ainda Olha, 1 skill só Caramba Vamos dar o selo de Overpower aqui pra quem? Pro Electrode do Trofilus GZ aí, cara Seu Electrode é muito bom E vamos continuar Porque eu quero capturar ao menos um Pokémon Antes de terminar essa Quest Tá, vamos catar uma Arbok Eu tenho certeza que vai catar Arbok Sai daí Zubat Eita, tem mais Tem mais um Zubat ali em cima Vamos tirar esse Zubat E vamos tacar aqui E vai Arbok é nosso Arbok é nosso Não é nosso Tá, vamos Matar esse daqui E meu Torchic já tá morrendo Usei uma potzinha ali nele Eu quero capturar, mano Fica aí dentro Fica aí dentro Desgraçado Essa daqui é a mobada final Que eu tava falando Vamos ver o que que esse Shine Electrode Boladão vai conseguir fazer Nossa, cara Tem muito Pokémon Vamos ver Vamos ver Nossa, velho Cara, regaçou Selo Overpower em dobro Pro Shine Electrode dele Regaçou aqui Vamos ver se a gente Cata ao menos um Vai lá Wheezing Arbok Golbat Outro Golbat Arbok Wheezing E Wheezing Cata, mano Cata o último aí Desgraçado Como eu sou zicado Mas tá A gente chegou aqui No Bauzinho Vamos só agradecer O Trófilos aqui E se despedir dele Porque foi muito bom A ajuda que ele deu pra gente Ele tá apoiando bastante A série Ele já me deu Magby Elkid Que eu tô usando bastante Então muito obrigado aí, cara E ele vai ter que sair daqui Ainda passar por todos Os Pokémon lá Coitado Ele vai sofrer ainda Pra poder sair E... Ah, ele tem Ah, ele vai dar TP Então vamos clicar logo aqui no baú Valeu, cara Falou Nossa, tá travando o clique Ah lá, foi Cadê a nossa recompensa? Cadê... Aqui 3K E uma Venom Flute Que não serve pra nada É só enfeite 3K só Uma recompensa bem luzinha Mas é isso aí, galera Você curtiu o vídeo? Solta um likezinho aí Pra dar uma ajudinha Que... E se você é novo aí Também se inscreve no canal Muito obrigado por acompanhar Espero que vocês curtem esse episódio pequenininho E é isso aí Valeu e... Falou!